Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu quero falar uma vez mais dessa fragrância, que é uma das, sem dúvida nenhuma, é uma das fragrâncias mais marcantes e sensuais que nós conhecemos, que eu conheço e é nacional. Gente, que perfume espetacular! Eu já falei várias vezes dessa fragrância aqui, mas ela está promocionada nesse ciclo da Natura, é um kit, então eu resolvi trazer novamente, tem bastante pessoas novas chegando, e você que nunca ouviu falar dessa fragrância, eu já ouvi, eu fico aí na dúvida, hoje eu quero sanar todas as suas dúvidas dessa fragrância, o que a marca diz que tem, o que realmente eu sinto, mas eu digo assim, sem medo pra vocês, é um perfume, sabe aquele perfume pra Momenta 2? Sabe aquele perfume que você quer marcar na mente da pessoa? É ele, gente! Super marcante, super sedutor, puro cheiro de uva. O kit tá vindo, deixa eu fechar aqui, porque eu tava usando esse hidratante, ele não tá vindo sozinho, tá gente? Nesse kit tá vindo o Ode Parfum de 50ml, esse hidratante de 80ml e o Del Corporal, tá vindo assim, já tá promocionado, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado, o link dele mesmo, desse kit aqui, já tá promocionado, aí eu vou deixar também o cupom de desconto, se você usar esse cupom de desconto, ele vai sair com mais desconto ainda, então eu acho que tá dando mais de 45% de desconto, tá gente? No Ode Parfum, no Del Corporal de 100ml e no hidratante de 80ml. Antes de falar do cheiro que realmente eu sinto, deixa eu falar pra vocês a textura desse hidratante, é uma textura mais grossinha, tá vendo? Mas, gente, ele não ensaboa e a pele absorve, ó, absorve super rápido, vocês sabem que eu tenho os iris, ó, com aqueles hidratantes que ensaboa, não é o caso desse do Ilia Secreto, ele, a pele absorve, tem o mesmo cheirinho ali do perfume e não tem o cheiro da linhaça, gente, eu percebo que a Natura, eu tenho falado isso pra vocês, eu percebo que a Natura tem diminuído essa tal dessa linhaça que é muito evidente, evidente, muito evidente em alguns produtos da marca, não é o caso desse hidratante, então você vai usar só hidratante, por uma meia hora você vai ficar mega cheirosa, exalando mesmo, projetando o cheirinho do Ilia Secreto, depois dessa meia hora, é claro que vai ficar bem rente a pele, mas a pele fica super serosa e se você jogar, fizer essa combinação do hidratante e o perfume, o perfume por si só já fixa mais de 10 horas, sim, com toda certeza! Se você tem o Ilia Secreto, deixa aí nos comentários quanto tempo esse perfume dura na sua pele, gente, se pegar na roupa, nos cabelos, passa de 24 horas, esse é o poder do Ilia Secreto. O Del Corporal, deixa eu falar pra vocês, o Del Corporal vem de 100ml, eu passo ali, eu uso ele como se fosse um body splash, tá gente? Eu uso, meu Deus do céu, nada alcoólico, nada saída alcoólica e eu uso como se fosse um body splash, ele tem o mesmo poder de um body splash aí, você vai ficar por umas duas horas com o cheirinho exalando do Ilia Secreto. Já o perfume dura essa quantidade que eu falei pra vocês, que passa ali de 10 horas, com toda certeza, se pegar na roupa, nos cabelos, só quando você lavar que vai sair. A marca diz que tem uva, Thaís, você sente? Gente, pelo amor de Deus, a base desse perfume são uvas, tá? Aquela uva niagra, que é aquela redondinha, que é a pelinha dela, a capa dela, a casquinha dela, chega até ser a veludada, sabe? A uva niagra, aquela qualidade, é qualidade que falam, né gente? É espécie, não, é espécie de animal. Aquela niagra, gente, que tem um monte de semente, é aquela uva, aquele cheiro licoroso daquela uva. E você vai sentir essa uva do início ao fim, sendo que no começo tem a mandarina. Então a mandarina, ela dá força pra essa uva e essa uva sai fresca, sabe assim? Como se você estivesse sentindo aquelas bagas de uva in natura. Logo na saída é essa uva, é uma uva bem fresca, porque sai junto com a mandarina. Ele tem ameixa, a marca diz que tem ameixa. Thaís, a sua pele sobressaia ameixa? Não, gente, pra mim ameixa aqui, ela tá dando força, é como se ameixa fosse um trampolim pra essas uvas aparecerem. É assim que eu sinto essa fragrância, é assim que ela fica na minha pele, eu não sinto ameixa, eu sinto uva. Então, só que você sente aquele fundo cremoso, suculento, que pode ser dessa ameixa, mas dando só esse trampolim mesmo, é dando esse suporte pra essa uva aparecer mais. Fresia, eu sinto a fresia. Fava tonca, sim, gente. Depois que esse perfume assenta na sua pele, você vai sentir uma mistura das uvas com essa fava tonca. Das uvas com a baunilha. Olha, ele é extremamente sensual, extremamente sensual. Tem o lírio do vale, que é essa floralidade branca do lírio do vale, com esse toque verde. Mas, gente, é tão sutil, é tão sutil, e é um verde tão elegante. Eu amo esse toque verde que o lírio do vale traz pras fragrâncias, sabe? Eu gosto demais desse verde, desse verde, desse toque verde do lírio do vale. Ele tem jasmin também. A floralidade que comanda é a floralidade branca do lírio do vale com o jasmin. É essa floralidade que vocês vão sentir com muitas uvas, regado a um vinho mesmo, sabe? Você pegar um vinho de uva e regar. Essa nota de orquídea, ele tem a nota de orquídea, ele tem a nota de fresia, ele tem um pouquinho de baunilha, mais fava tonca, ele tem mais tonca mesmo, esse lado mais cremoso, mais ambarado da fava tonca. É assim que eu sinto. Não, ele é um perfume adocicado, mas ele não é um adocicado adolescente. Não, ele é um perfume de mulherão. Sabe aquele perfume? Imagina, como que você imagina uma mulher quando ela tá vestida sensual? Porque cada pessoa imagina uma coisa. Tem pessoas que imaginam um vestido tubinho, preto, vermelho, justo. Outras já vê uma mulher sensual mostrando um pouco da pele, mas uma roupa mais assim, tipo, uma saia midi com cropped mostrando um pouquinho ali da pele. Cada pessoa vê a mulher sensual de uma forma, tá, gente? Então, assim, imagina na tua cabeça o que é uma mulher super sensual? Que ela saiu pra arrasar mesmo, aquela noite que ela saiu pra detonar com tudo. Gente, é esse perfume. Com toda certeza, o Ilia Secreto, ele encaixa perfeitamente pra esse momento da sua vida que você quer conquistar, que você quer marcar território, que você quer deixar sua presença, você já tem seu marido, já tem seu namorado, já tem seu noivo, só que você quer marcar, você quer deixar sua presença ali com aquele cheiro. É ele. Se você passar ele duas, três borrifadas, ele vai ficar gostoso de se sentir. Não é um perfume sutil, não é um perfume delicado. Mesmo você passando poucas borrifadas, ele nunca vai ser delicado. Porque ele marca mesmo, ele é marcante mesmo. Só que se você passar duas, três borrifadas, ele vai ficar mais, como que eu posso dizer, mais gostoso de se sentir pra quem não gosta muito, assim, daquela coisa muito cheguei chegando. Já se você quer deixar mesmo aquele rastro, aquele rastro de uva adocicada, então você passa ali umas sete borrifadas que ele dura. Gente, se você for pra uma festa que você vai passar a noite, a madrugada nessa festa, ele vai te acompanhar pela madrugada fora com toda certeza. Porque ele é super poderoso, é super marcante e ele tem essa pegada muito sensual. Então se você não quer passar essa pegada sensual, provocante, o Ilia Secreto, nesse dia que você não quer ser provocante, não é pra você. Porque ele é assim, gente, é um perfume muito gostoso, é um perfume adocicado, gostoso. Todas as vezes que eu sinto ele, ele me dá água na boca. E agora tá fresquinho aqui na minha região, as manhãs estão frescas, as noites estão frescas. E ele tá perfeito pra ser usado nesse período. Apesar que, eu não sei se eu falei pra vocês no início do vídeo, eu costumo usar esse perfume também no calor. Quatro borrifadas no máximo, pode estar calor que for que eu uso ele. Quando eu sinto saudade, ele fica incrivelmente delicioso. Então, eu voltei aqui hoje pra falar mais uma vez dessa fragrância maravilhosa e por ela estar promocionada lá no site da Natura, que eu vou deixar tudo certinho aí. O link que eu tô deixando, gente, já é o link já do kit, tá? Pra vocês verem o valor que está promocionado, aí vocês fazem as contas aí, colocam o cupom de desconto. Eu tô deixando, eu acho que é na Cato 10 ou na Cato 11. Eu tô deixando tudo certinho pra vocês. Eu sempre deixo dois cupons pra vocês disponíveis, dois, três cupons. Mas se você tentar colocar e não achar, é só me chamar no WhatsApp, tá, gente? Tem como vocês me chamar lá dentro do aplicativo, tem como vocês me chamar, que eu passo o atual, o cupom atual pra vocês. Então, o kit, falando novamente, vem o hidratante de 80ml, o Del Corporal de 100ml e o Eau de Parfum. Parfum, Ilia Secreto, um dos perfumes mais sensuais, com toda a certeza nacional que nós temos, é o Ilia Secreto. Super marcante, sensual. O batom que eu estou usando, gente, é o Dora Glam, que é esse nude clássico. Olha isso. Pra mim, ele fica bem marrom mesmo. Eu gosto, eu gostei muito. Deixa eu mostrar pra vocês, é o Dora Glam, nude clássico. Deus abençoe todos vocês, me conta aí nos comentários. Tem o Ilia Secreto? Tem alguma história legal, interessante, que você queira compartilhar com a gente? Eu amo ler histórias, gente. Vocês sabem que eu leio os comentários, né? E quando tem os comentários falando que vocês contam, experiência, história, gente, eu viajo, eu fico pensando. Tem pessoas que escrevem um texto mesmo gigante. Eu gosto, tá? Pode escrever, porque a pai gosta de ler coisa grande também. Eu leio os menorzinhos, leio os grandão, leio as histórias, as experiências de vocês, e eu fico muito feliz. Eu pego um momento ali que eu estou relaxa no sofá, eu falo na cama e começo a ler e respondo vocês. Eu faço questão de sempre estar presente nos comentários, de sempre estar... Já que vocês me dão a honra de estar me assistindo, gente. Eu faço questão de sempre que eu posso, sempre que eu posso, eu tiro um tempo e vou e respondo vocês, tá bom? Deus abençoe! Fique com Deus! E vai me contando nos comentários as histórias aí, bafônicas que vocês tiveram já com Ilia Secreto, que eu quero saber. Deus abençoe e até amanhã. Bye, bye!